Encerramos agora a votação do Código Tributário do Município, várias emendas foram apresentadas e conseguimos com a participação de todos os vereadores avançar no projeto que chegou aqui da Prefeitura de Goiânia. O grande avanço que nós tivemos em relação à isenção e à diminuição do IPTU de 51% dos imóveis residenciais. Avançamos também quando derrubamos o perdão fiscal das dívidas dos clubes de futebol e também na trava de aumento de até 45%. Não quer dizer que vai aumentar para todos os imóveis, mas qualquer imóvel da cidade de Goiânia não vai aumentar acima de 45%. Esperamos que com esse código podemos trazer mais justiça fiscal e principalmente impulsionar o nosso município através das atividades econômicas.